Bom dia, bom dia meninas. Estou aqui mostrando para vocês as mudinhas que ganhei da minha amiga Marilsa. Ela trouxe para mim, lá da cidade dela. Olha que lindo. Olha essas. Eu não sei o nome dessas plantinhas, meninas. Se alguém souber, deixe nos comentários. Olha, esse aqui é um outro tipo de plantinha. Vou estar plantando. Cuidando, ela me deu dois cactos. Aqui tem outro. Vou estar cuidando. Essa aqui também, eu não sei o nome. Nem qual florzinha, mas vou fazer uns vasinhos ali de reciclagem, de galão de que boa. Eu vou estar plantando, meninas. Vou postar depois o vídeo delas plantada e também de como fazer os vasinhos. Olha que lindo esse vaso grande aqui, esse branco. É eu que faço vaso de cimento. Aí, vou fazer um vídeo postando também, meninas. Só não fiz ainda, porque não achei a outra forma que eu vou precisar. Olha. Esse eu até tenho dele, que eu ganhei da minha amiga Liga Artes lá, que é a Eliane. Muito obrigada, Eliane, também. Porque eu tenho várias mudinhas que ganhei dela. Esse daqui eu vou estar plantando também. Minha amiga me trouxe essas mudinhas. Fiquei muito feliz. Um beijo a todas vocês e compartilhe o vídeo. Quem gosta de plantinhas, vamos plantar. Se você tem seu vídeo de plantinha aí, aí meus vasos que eu faço. Aqui tem um que está sempre em pé. Então, vocês postem no canal. Podem me mandar o vídeo que eu vou postar também. Vocês podem postar. Vamos plantar, meninas. Nada de quarentena, isolamento social, tudo bem. A gente fica em casa, mas vamos reciclar e vamos estar plantando, tá? Um beijo a todas vocês e curtem o canal, deixe seu like, se inscreva, tá? Um beijo a todas. Um beijo a todas.